Hahahaha Elas ta pensando que eu to puro Ta pensando que eu to namorando Outros ta pensando que nós ta moscando Mas nós segue beluindo Fazendo nosso vento Se papo for vento nós ta tipo furacão Fazendo peitania Aloge live Salve mano T Igual Guilherme ta na voz Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo racionais Boazinha e maconha tomar um banho de sais Minha vida ta uma zona Energia caótica eu carrego nas pironas Lamborghini Urus Ninguém ta por opcional Algumas que cobra um preço mas não vale um real E nós se envolve e não assume Nossa cara no jogar vingadores Nas gravidão de Lala na capital No Tivoli Rocaria de MC não tinha nada E nós investe multiplica pra voltar Pra minha vitiga e guerreira Hoje nós ta assim Avisa pra Letizia que tem vários big wins Trap lado Ta rico bem novinho No beat do orelha Eu to chorradão de gin Mas dá inveja pra longe Mas dá mais puta pro bonder Revoado o couro come O filho chora mas não vê O filho chora mas não vê Acharam que eu dormi nessa madruga Vai pensar Tava meme comendo puta Se liguei o radinho Dei subiço no meu tela Esposa de mim com esses oil de Tandera E não quase se diverte Vive a vida novo chefe Que banca selecionada Paga pra trazer alegria No modo Revo Fast Nem mó vida de moleque Como posto na internet Mostro como vivencia É to em outros mares Em outra sagacidade Eu mando a TED No seu Zap da ação do meu herdeiro Tuto não é fraude Tuto conta de verdade Mais de 3 milha na alza E do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro são palavras vivas É! Então nós mostra Pesisco como é que faz Ah! Eu to baseado só em fatos reais Uns querem ter e os bigode corre atrás Na cidade a tropa invade a zevoada Com as peixamas É o novo de idade Gordo o chão saiu da lama Fernando de Noronha Meca de velhinho branca Fuma no charuto cubano Que vida mansa Que sou original Vagabundo racional Gente visionária Elevada de marginal Igual Guilherme E meu truta Elas dizem que eu sou mau MC Por isso que elas tão pagando Pão moral pra ela Eu dou Toda noite no frete Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro beck Fode com seu black Andreia da internet Pra pra citar na dança do bocete Vive de sede Fechei a boate Cargo este paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira vem de frente Com o horário de maldade Tipo vivi de sede Fechei a boate Cargo este paulista Dono da cidade Tô vivendo bem a frente É fogo na party A loira vem de frente Com o horário de maldade Fumando mundo de remédio Noites vazias Copos cheios Sacacidade Pra inveja Meu dedo do meio Mal devaneio Caburando até a porta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimento Cerando todos meus neurônios Com patrimônio Favelado Fogô na Forbes Isso cai foda Um forte abraço Eu sou da nova De gravidade Luxo Multiplica no cifrão Choca em cima de shot O menorzinho tá em ação É bola pra bandido Na suíte da mação Soco na costela Pra deixar recordação Foi a fazenda Essa zona Carbura na bomba Cercado de pecados capitais Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Essa puta do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou que se amarra Nas piranha Fazendo um salseiro Todo dia da semana Seca no meu dourado 10 cachorra que morde Mais 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado Com Deus não caca a sorte Forbo de kit caro Sou imã de malote O ego já não consome Como antes Itachuco meu semblante Meu mano não se aproxima Da minha banca Picada de artista Luivine Mó e Xica Brinca com a mente dela Eles tira doce de criança Bem-vindo à terra da garoa Onde quem manda é as folhas Eu tô cheio Num robô esporte Abraço boa boa Inverno Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo Mais a cama da minha casa Se eu tô com o zero um A noite virou a bu Acelera a bm Do lado da loira sorri Inverno Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O tato sempre comigo Boca, mas só no explora Não tem nem motivo Não é marcha, cabala Mas é no sigilo Ninguém sabendo não está Que nós tá incomodando Abriu uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo Nós tem a senha da pata A noite paulista Sempre é vida Tem mulher bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se nós tá vivendo a pop Na sua mente só bucana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por lá Quem gosta com quem tem grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade Da minha cama Sonha em ser minha dama Que coisa estranha Até tento mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta Com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero E os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na parte do ano? Ops! É o tal do alemão rocano Um forte abraça aí meu mano Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro comer O filho chora mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro comer O filho chora mas não vê Obrigado K원이 On soja Ame Obrigado.